E aí galera, eu sou Angela Castro, estou aqui no estúdio 88 junto com os meus parceiros musicais aqui, que tocam comigo, Silvio Franco na bateria, Rafa Jackson, guitarra baixa e synths, e vamos fazer aí a nossa versão de sujeito de sorte de Belchior. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço, me sinto som e salve forte Tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte de sol Considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salvo e forte Tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Mas esse ano eu não vou Ano passado eu não vou Ano passado eu não vou